Léo, esse acidente foi uma das fatalidades mais incríveis que eu vi, cara. Assim, tipo, da mesma forma que a gente lamenta, a gente agradece. Sim, exato. Porque, cara, o risco que você passou pelo que aconteceu foi muito pequeno em cima do risco que você correu de morte, né? Exato, exato. Eu, como eu estava te falando, né, cara, foi realmente um livramento de Deus porque tudo podia ter sido muito pior. Eu podia não estar aqui hoje com vocês. Podia não estar aqui mesmo. Você estava na sua casa com amigos. Isso, eu estava em São Paulo. Passei uma semana, duas aqui gravando pra caramba e voltei e falei, pô, vou fazer um jantar pra uns amigos, um casal de amigos. Chamou uma galera lá pra casa. Então a gente estava montando tudo, tudo bonitinho. Minha casa estava ficando pronta, minha casa nova. Então era a primeira resenha da casa nova pra meio que inaugurar com as pessoas mais íntimas. E eu falei, pô, vou cozinhar do lado de fora e tal. Fazer todo um bagulho meio fundi e tal. Marshmallowzinho. Então eu peguei lá aquele fogareiro de camping. Aquele botijãozinho. Um botijãozinho pequenininho, né? Um botijãozinho pequenininho de gás, assim. Acho que é de 3 quilos. Não, não é nem aquele botijão de ferro que parece um botijão de cozinha, não. É uma latinha pequena, assim. Ah, sim. Ela é meio losango, em meio formato de losango. Daí o fogareiro estava meio com defeito. Então eu encaixei ali a... Inclusive, antes não. Na verdade, a Yasmin, minha mulher, ela falou assim... Léo, onde está o gás novo do fogareiro que eu vou já ligando pra você? Eu falei, não mexe nisso não que é perigoso. Deixa que eu faço. Meu. Foi a sorte, porque se fosse ela... Foi a sorte. Cabelo de mulher ia lamber, ia queimar o rosto dela todo. Bom, daí eu fui colocar, encaixei. Pum, ficou lá bonitinho. Só que eu percebi que começou a vazar. Eu falei, puta, esse bagulho tá horrível. Não tá encaixando direito. Aí eu fui tentando acertar e ele foi cada vez vazando mais. Daí eu desisti, porque eu já tinha vazado tanto gás que eu falei, pô, não vai nem durar mais o tempo que precisa durar pra cozinhar as coisas. Então eu vou desistir. Quando eu apoiei na mesa, então eu soltei ele, meio que soltei, o gás vazou muito mais. Aí ele pegou em alguma coisa que estava em brasa, alguma paradinha, e todo o gás que estava em volta, na atmosfera, no oxigênio em volta de mim, explodiu. Lambeu. Então formou uma concentração de gás ali por esse vazamento. Isso. E aí, você sabe que uma lâmpada é o suficiente, né? Uma lâmpada. Uma lâmpada ligar. Uma lâmpada ligar é o suficiente. Muita gente acontece isso, de o gás em casa, na cozinha, tá vazando, chega na cozinha, liga a lâmpada, tu, explode. A sorte, uma das sortes, não, melhor, sorte não, uma das coisas que Deus ali promoveu pra mim. Uma, eu estava ao lado externo, então não teve aquela expansão de ar, não enclausurou o gás, o gás estava se dissipando no oxigênio. Outra foi que o gás, a maioria do gás, assim, esses 80, 90% do gás já estava lá de fora, não estava no gás, no botijão. Então eu não sei se talvez poderia ter explodido aquilo na minha mão e eu realmente ter morrido naquele dia. Mas aquele, todo aquele, eu me vi envolvido numa bola de fogo. E um segundo, rum, e apagou. Foi muito rápido. Muito rápido. Foi seu, buf, voltou. Isso, voltou. Só que você literalmente estava no meio daquela bolha de gás. Só que tinha um amigo meu do meu lado e a Esmin logo atrás de mim, minha mulher. Ninguém que se queimou, só eu. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem nada, assim, nem um pelinho, só eu me queimei. E na hora que, na hora que aquilo, que o fogo ele sobe, né? E é volta. Ele estoura aqui, sobe e volta. Quando ele estourou, machucou minha mão e eu vi o fogo subindo, eu virei de lado e corri. Tropecei, esbarrei num negócio lá, caí no chão assim, esfreguei minha mão. Então essa parte da minha mão onde tinha queimado, eu bati no chão e arrancou toda a pele que já estava. Então aqui eu fiquei com uma queimadura de terceiro grau profundo, os gantes. Então meio que eu... Você teve perda de tecido ali. Sim. Daí, só que na hora não doeu, assim, aqueles primeiros dois segundos não doeu. Aí eu falei, mentalmente eu pensei, puta que bom. Que susto. Não me queimei, foi só um susto. Só que aí na frente tem uns espelhos, uns vidros assim. Daí quando eu olhei no vidro, eu vi meu braço derretendo, meu rosto derretendo. E aí começou a esquentar e queimar. Nossa. Aí eu fui correndo, tirei a camisa, correndo. Fui para o meu banheiro, liguei a água gelada e fiquei embaixo. Começou a acalmar um pouco aquela tensão de calor. Começou a esfriar. Mas ainda estava ardendo. Aí eu comecei, na luz de dentro de casa, eu comecei a reparar. Minha mão faltando um pedaço, meu braço derretendo, meu rosto derretendo. Eu comecei a perguntar, mano, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Meu Deus. Aquela desespero. Todo mundo, minha mulher, todo mundo em volta assim. Caralho, como assim, cara? Não sei o que, que isso? Vamos para o hospital, vamos para o hospital. Eu falei, cara, a gente vai ter que ir para o hospital. Quando eu desliguei o chuveiro, a água gelada parou de cair em mim. Eu comecei a sentir uma dor, uma queimadura absurda, absurda. A dor mais terrível da sua vida? A dor mais terrível da minha vida. Na hora que eu comecei a sentir aquela dor, na hora eu catei uma toalha, joguei no box, liguei o chuveiro de novo. Fiquei embaixo enquanto molhava a toalha. Falei, vai preparando o carro aí, não sei o que e tal. Peguei a toalha molhada e joguei em cima de mim. A vizinha viu a explosão, veio correndo com vaselina, para não, sei lá por que usa vaselina. Passei um pouco de vaselina, entrei num carro, ar-condicionado no talo com a toalha gelada em cima e fui para o hospital. Da minha casa para o hospital demorou uns 20 e poucos minutos. Aqueles 20 minutos foram uma eternidade, sim. E dos piores da sua vida. Dos piores. Era uma dor que, como eu até te falei antes, não é uma dor que lateja. Sabe quando você bate o dedinho, se corta, que ela vai latejando e depois ela vai acalmando? Não. É uma dor que ela não para de aumentar. Ela começa, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e ela não vai parando de aumentar. Chega uma hora e começa a perder a respiração do tipo, eu não vou aguentar. Quando eu cheguei no hospital, eu estava em choque anafilático. Sabe quando você está, a dor é tão grande que você já não sente mais dor? Eu já não estava entendendo onde eu estava, as pessoas, os médicos andando à minha volta, meus amigos chorando, não sei o que. E eu, tipo, eu não conseguia entender. Todo mundo falava comigo, eu não ouvia a voz de ninguém. Eu fiquei num túnel, sabe, assim. E me mandaram de volta para casa na mesma noite. Me botaram morfina e tal, passaram a dor, me mandaram de volta para casa. O que foi um erro, porque eles deviam ter me colocado num cirurgião plástica, me internado na mesma dia. E depois, dois dias depois, em casa, no dia seguinte, eu fui refazer o curativo, sozinho, eu e a Yasmin. A gente ligou o chuveiro lá, foi tirando o curativo aos pouquinhos. E eu fui começando a limpar minha pele. Então, no banho, eu botava a mão assim, puxava a pele para baixo e ia limpando. E saindo a pele? E ardendo. Fala, cacete! Esse braço aqui, eu puxei uma pele que veio quase que inteira, assim, que eu via a minha tatuagem, assim, o desenho metálico era certinho, assim, como se fosse uma folha de papel desenhada. E eu ia tirando, ia ardendo, ia adendo, tipo, escalpelação, assim. Daí eu falei, cara, não, tá certo isso. Eu preciso procurar um médico especialista. Aí liguei para minha mãe, minha mãe falou, é isso e tal. Eu já fui queimado quando era criancinha, com o leite fervido, né, que caiu em mim quando eu era bem bebezinho. Então, minha mãe já sabia mais ou menos os procedimentos. Ela falou, cara, tem que procurar um cirurgião plástico urgente. Aí, o que eu te falei, mais uma vez, Deus agindo na minha vida. Eu tinha um trabalho para fazer de kitesurf, de invulgar umas paradas de kitesurf, windsurf e tal, em Brasília, no lago lá, com o meu amigo Zeca. E o Zeca falou, e aí, tudo certo para a semana que vem? Eu falei, cara, não vai dar. Acabei de me queimar e tal, me contei a história para ele. E ele é manager, né, ele junta projetos. O trabalho dele é juntar projetos, pessoas que querem fazer coisas com o governo e tudo mais. E ele falou, Léo, você não acredita, mano. Há um mês atrás, eu fechei um grupo de médicos que estão trazendo uma parada de uma tecnologia nova especial para a queimadura. Que é uma pele, uma membrana da mucosa do estômago de ovelha, que quando você coloca na queimadura, o corpo absorve aquela pele da ovelha. Os nutrientes dela? E vira a sua pele. Puta, uma tecnologia nova. Não é igual a pele de tilápia, que você enrola e depois você tira. Não, é uma parada que você coloca e aquilo ali gruda na sua pele. Tipo, qual a possibilidade de você encontrar o cara que estava trazendo uma tecnologia nova para queimados? Cara, é muito louco. E ele falou, vou entrar em contato com o pessoal, eles vão te indicar o melhor médico perto da sua casa. Aí me indicou um médico especialista em preimadura que faz o uso desse negócio. A marca já mandou um estoque maior desse negócio para o médico e tudo mais. Já fui para o médico lá, no Dr. Thiago Bom, se alguém precisar um dia de algum cirurgião plástico, pode procurar. Aí lá no Niterói Dor, longe da minha casa, mas eu fui. Aí cheguei lá, a gente fez as primeiras consultas. Ele falou, eu tenho que internar já agora. Não tem medicamento, não tem o que fazer em casa nada, é aqui. Então a partir dali começou a minha recuperação. Até então eu estava só fazendo bosta em casa. Então ali eu desci para o centro cirúrgico, totalmente, como fala, sedado. Tem que fazer sedado, porque uma pessoa normal não aguenta fazer uma raspagem de pele queimada. Que você raspa a sua pele que já está queimada com uma bucha. Então você imagina a bucha rasgando a sua pele toda e descalpelando tudo. Então eu tive que fazer... Te apagava? Apagava e fazia, mas quando você acordava no... Você estava fritando, estava fritando. Estava fritando, o bagulho ardia, como se tu tivesse caído de bicicleta e ralado o corpo todo, sacou? E a mãe passava o mentiolato. E a mãe passava o mentiolato, é. O mentiolato raiz, né? Daí, mano, é tipo, eu fiz sete cirurgias. No caso, dez, dez, sete vezes que eu desci lá pra baixo pra fazer essa raspagem da pele. Sete cirurgias. Então toda vez, de dois em dois dias eu descia e raspava a pele de novo. Até ela nascer reta, certinha, bonitinha. Então aí lá na sétima vez ele falou, pronto, agora sua pele está nascendo retinha, perfeita. Agora é só cuidar do curativo e esperar o tempo passar. Não pode pegar sol, não pode fazer mais nada em questão de área externa, porque qualquer raio ultravioleta pode ocasionar alguma coisa. Então eu tive que fazer essa malha aqui, uma malha especial pra queimadura. Então essa malha está na minha mão, nos meus braços, no meu peito, porque eu queimei um pouquinho as costas. A parte da frente do peito aqui não tem nada, mas as costas tem um pouquinho. Então, e passar cicaplaste, várias coisas que passam na pele pra ela cicatrizar. E o corpo, como eu estava te falando antes, o corpo ele tem uma... É normal do sistema metabólico do corpo, quando você se queima, independente se você é um físico turista, se você tem músculos demais ou não, até uma pessoa comum, até o Maurição, por exemplo, bem magrinho, quando você queima, quando você se queima, o corpo entende que tecido gera tecido. Então ele tira as calorias do músculo para nutrir e recuperar a pele. Então, independente se você é forte ou não, isso vai acontecer no seu corpo. Ou seja, você tinha que comer pra caramba e perdendo peso absurdamente. Exato. Eu vou perder peso. O médico falou, Léo, tem uma notícia muito ruim pra te dar. Tecido regenerar tecido, o seu corpo ele vai comer músculo para regenerar a sua pele. Nossa. A gente vai tentar minimizar seus perdos, suas perdas. Mas você vai catabolizar. Mas você vai catabolizar. O estado catabólico é um estado natural da queimadura. Independente se o cara é físico turista ou não. Então você vai precisar comer muito. E talvez a gente tenha que colocar uma fenda, uma sonda pelo seu nariz, com um tubinho até seu estômago, pra gente ficar mandando suplementos e nutrientes pra você o dia inteiro. Você tem que comer, sei lá, 10 mil calorias por dia pra você minimizar a sua perda de músculo. Uau! Daí nos primeiros dias eu tomava café da manhã, um lanche antes do almoço, o almoço, o lanche da tarde, a janta e a ceia. E entre essas refeições, que são 6 ou 7, eu tomava um negócio, um suplemento hospitalar pra quem lado. Que era um bagulho, uma bomba, tipo um whey protein monstruoso, assim. Então eu fazia 8, 9, 12 refeições por dia. E mesmo assim? Eu perdi 12 quilos. 12 quilos. Ele falou que normalmente uma pessoa... Com seu nível de massa muscular? Perde 20 a 30 quilos. Então eu perdi bem menos do que eu iria perder. Você conseguiu reduzir 50% os danos. Colocaram a sonda pelo meu nariz, mas eu não consegui me adaptar. Eu ficava vomitando porque ela fica passando aqui atrás da garganta toda hora. Então qualquer gole d'água eu já vomitava, eu tirei a sonda. E o médico falou, cara, então você vai ter que comer. Vamos botar mais suplemento pra você e mais comida. Eu estava comendo 12 vezes por dia, comida pra caramba. A sorte é que a comida, como eu tinha que comer caloria, não era comidinha de hospital. Vinha tudo. Quiche, filé mignon, macarrão, muita coisa. E a sorte é que como você a vida inteira foi atleta, então você já estava acostumado a comer. Tem que comer, tem que comer. Não tinha muita frescurinha. Exato, ele falou, cara, está de parabéns, você é o primeiro paciente que conseguiu comer tudo que a gente manda por dia aqui pra você. Eu falei, mano, está sendo ruim você comer isso tudo. Chega na quinta, sexta refeição, junto com o suplemento que tem que tomar. É, mas é muitos anos de atleta, então você já fez isso. É, mas eu estou acostumado a comer cinco vezes por dia, seis, doze é o dobro. E outra, você está acostumado a comer cinco, seis vezes por dia, treinando pra dar fome. É, exato. Você não tinha mecanismo pra te dar fome, você não gastava calorias. É, exato.